Estamos ao vivo, minha querida família Eletrônica Fácil. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, designer de placas, desenvolvimento de projetos eletrônicos e muito mais. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema super, ultra, mega polêmico. Afinal de contas, numa placa eletrônica, numa placa eletrônica, o que faz os danados dos componentes eletrônicos virem a queimar? Por que o transformador queima? Por que o regulador queima? Por que o capacitor queima? Por que o transistor queima? Por que o componente para de funcionar? Por que o diodo entra em aberto? Por que ele entra em curto? Por que tudo acontece, acaba queimando, acaba fritando? Quais são as maiores razões para que os componentes eletrônicos nas placas eletrônicas, eles venham a acabar queimando no decorrer do tempo. Tá bom? Quais são os efeitos típicos? O que mais acontece? E tudo isso e mais um pouco vai ser tratado até o final desta Masterclass. Então, fica aqui comigo que eu vou passar muito conteúdo show de bola para vocês. Beleza? Vamos nessa! E é claro, né, meus queridos, que eu não posso deixar de você pedir o seu like, a sua inscrição no canal e vamos para cima que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Tá bom? Para aquecer o nosso chat incrível, show de bola e sensacional, eu preciso que você venha aqui no campo de comentários da nossa Masterclass, no nosso chat ao vivo. Coloca para mim do número 1 ao número 3. Do número 1 ao número 3. O número 1, você coloca aqui para mim no campo de comentários, se você é um faixa branca, se você é um iniciante, se você está dando os primeiros passos no fantástico mundo da eletrônica, coloca o número 1 aqui para mim no chat, quero ouvir a sua participação ao invasco. Tá bom? O número 2, você coloca se você já não é mais um iniciante, se você está na faixa azul, está na faixa roxa, está evoluindo, está crescendo, está aprendendo eletrônica do absoluto zero, porém, já está num nível intermediário, já é aluno do curso de eletrônica fácil, está aprendendo o que está cada vez mais danado no mundo da eletrônica, põe o número 2. Tá bom? O número 3, você coloca aqui no campo de comentários para mim, se você já se considera um faixa preta. Então, se você tem muito tempo de experiência, se você já está há muito tempo aprendendo, evoluindo e crescendo no nosso querido, fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Se você já se considera um faixa preta, pode colocar o número 3, porém, eu tenho certeza que se o faixa preta está aqui comigo, é porque ele segue o professor Rodolfo e fala que ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém que seja tão pequenininho que também não possa ensinar e, com isso, evoluir, crescer e ajudar o mundo da eletrônica através da educação, da didática, do compartilhamento de informação, se tornar cada dia melhor. Tá bom? Um abraço a todos, galera. Tamo junto, vamos pra cima. E, é claro, não esquece de acessar aí o nosso querido cursoseletronicafácil.com.br e se inscreve gratuitamente na Semana da Eletrônica Fácil, uma semana de conteúdos faixa preta que, acessando aí, você se inscreve no evento 100% online gratuito, entra no Grupo VIP do Artes e vai aguardar os presentores dessa semana comemorativa do aniversário do curso de Eletrônica Fácil. Tá bom? Um abraço pra todo mundo, galera. Um abraço para o Marcelão. Um abraço para o nosso querido Ebenezer. Um abraço para o Valmir. Um abraço para o F, um abraço para o Edson, França, Leonardo, José, Hélio, todo mundo que tá online. Gerinho Games, Bruno Oliveira, Adilson, Leandro Trajano, todo mundo aqui ao vivasco com a gente nessa live incrível, show de bola e espetacular. Tá bom? E agora, que a gente já fez uma introdução muito massa, vamos pra cima. Tá bom? Meus queridos, olha só. Então, todo mundo vive me perguntando assim. Professor Rodolfo, na prática, o que causa a maioria dos defeitos nos componentes, nas placas eletrônicas? O que faz muitos componentes pararem de funcionar? Qual é a razão prática dos defeitos dos componentes eletrônicos? Bom, gente, olha só. Quando a gente fala do ser humano, né? Quando a gente fala do ser humano, não sei se vocês já perceberam, mas quando você pratica uma atividade física, se você tá na academia, se você está jogando futebol, se você gosta de academia ou futebol, deixa a hashtag, eu curto o professor aqui no campo de comentários, deixa a hashtag, ao vivasco, quero ver quem tá ao vivo comigo. Quanto mais exercício físico você faz, quanto mais você esforça o teu corpo em atividades físicas, o que acontece, gente? Naturalmente, numa corrida, você vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, os músculos do nosso corpo, eles tendem a o quê? Quanto mais esforço eles fazem, mais eles tendem a aquecer, mais eles tendem a esquentar. Já aconteceu de você tá correndo, tá uma panturrilha, fica queimando, fica fervendo, já aconteceu de aquele músculo seu ficar quente, fervendo, você fala, meu Deus do céu, o negócio vai pegar fogo, vai queimar minha perna, enfim. O que que tá acontecendo? Isso só mostra que quanto maior é a circulação sanguínea pelos músculos, tá? Pelos músculos do nosso corpo, quanto maior a circulação sanguínea que passa nos músculos do nosso corpo, automaticamente você tem o atrito do sangue junto à parede das veias, à parede das artérias. E o atrito que o fluido tem ao passar pela tubulação, que no caso são as veias e são as artérias, faz com que tenha o quê? Cada vez mais efeito joule. E o que é o efeito joule? É o efeito da conversão, do atrito, do impacto, da colisão, de um determinado camaradinha que tá se movimentando com a parede, né? No caso do nosso corpo, é o sangue junto à parede das veias, das artérias e tal. E aí toda essa irrigação, quanto mais sangue, quanto maior vazão tá acontecendo ali, mais esquenta, devido a esse fato. E por isso que os nossos músculos pegam fogo, quanto mais você tá fazendo atividade física, mais carga você pega no exercício lá na academia, chega uma hora que tá fervendo o bíceps, o tríceps e etc. Assim como ferva a cabeça quando você tá estudando e aprendendo eletrônica partindo do zero. Não é mesmo? Quando a gente fala de placas eletrônicas, tá bom? Quando a gente fala de placas eletrônicas, o que que acontece, gente? Acontece o seguinte. Que os componentes eletrônicos, eles têm uma razão de dar problema, de dar defeito, de perder o seu funcionamento, também devido ao autoaquecimento que acontece nos seus terminais. Tá bom? Então, olha só. Quando você pega componentes eletrônicos, por exemplo, como diodos, como transistores, como mosfetes, como triax, SCRs, elementos de potência, IGBTs, uma coisa que faz esses componentes eletrônicos virem a queimar no decorrer do tempo é a alta corrente que tá passando nos seus terminais. Uma corrente que está além do nominal, além do nominal, além da corrente de coletor, no caso do transistor, além da corrente de dreno, no caso do mosfete, além da corrente do coletor, no caso do GBT, além da corrente IF, que é o forward current, a corrente direta, no caso dos nossos queridos diodos retificadores, no caso dos diodos retificadores, o nosso querido IF, tá? No caso dos transformadores da sua, corrente nominal, tá bom? No caso dos contatos dos relês, a corrente máxima que pode trafegar, enfim. Quando a corrente elétrica, já vem aqui com a hashtag aquecimento brutal no campo de comentários, eu quero ver quem tá participando comigo, tá bom? O que que acontece? O fato é o seguinte, que essa corrente, que é a movimentação ordenada dos elétrons, faz com que, de um átomo para o outro, o elétron vá passando de órbita pra órbita. Então, imagina que eu tenho 10 átomos aqui, por exemplo, se você tá falando do cobre, né? 10 átomos de cobre, e aí eu tô tendo uma corrente elétrica passando naquele material condutor. Então, o elétron sai de uma órbita, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra. E quanto maior a corrente elétrica, maior é a velocidade por segundo que esses elétrons estão trafegando nesse material condutor. E quando um elétron, ele sai da órbita de um átomo e entra na órbita do outro, pra ele entrar na órbita, acaba tendo o quê? Uma mini colisão. Porque ele tá saindo em alta velocidade, assim, ó, pá, pá, vai pro outro, pá, vai pro outro, pá, vai pro outro. E isso tá indo tão rápido que quanto maior é esse tráfego de elétrons de um átomo para o outro, isso vai gerando o quê? O aumento do aquecimento, porque o aumento do aquecimento tá vindo a partir do quê? Do atrito do movimento de um elétron para o outro, de um átomo para o outro no decorrer do tempo. E aí, os componentes eletrônicos, os transistores, os diodos, os mosfetes, e todos os componentes que por onde trafegam corrente elétrica, eles foram dimensionados para passar uma corrente nominal. Então, você tem uma corrente IC do transistor nominal, uma corrente de dreno do mosfete nominal, uma corrente do anodo do SCR, ou uma corrente IT do nosso querido triarque, para você fazer o controle de cargas em corrente alternada. Você tem a corrente IF do nosso diodo para ele conduzir. E o que acontece? Acontece o seguinte, que o aquecimento no próprio corpo do ser humano, quando você tá correndo, quando você tá fazendo a sua atividade física, o aquecimento do músculo, do que faz você trabalhar, ele tem um ponto que ele chega que ele é natural. O aquecimento, ele é natural, por causa da movimentação sanguínea. Assim como nos componentes eletrônicos das diversas placas eletrônicas, também tem o seu aquecimento natural. O transformador em suas bobinas do primário e secundário, aquece de forma normal. Assim como o diodo também. Assim como o nosso querido transistor também. Assim como os terminais metálicos do relé também aquecem. E todos os componentes aquecem no decorrer do tempo. Tá? Ok? Porém, o que faz o músculo romper, o que faz ter um estiramento, o que faz ter um rompimento de fibra, o que faz ter uma lesão corporal, o que faz você se machucar, o que que é? É, o aquecimento além do suportado. Além do nominal, por um longo prazo de tempo. Então, o que que faz um transistor entrar em curto? É, uma corrente de coletor, já vem aqui com hashtag corrente de coletor, aqui pra mim no campo de comentários, eu vou pra cima, tá? É uma corrente IC, uma corrente de coletor, que é maior do que a nominal, mas não por um instante, não por um momento, mas sim por um longo prazo de tempo. Porque a lesão muscular, ela não, pelo aquecimento, ela não acontece imediatamente por um pequeno pico de esforço, mas sim por um esforço brutal contínuo. Muito além do que o teu músculo tá preparado pra oferecer. Muito além do que o seu corpo tá preparado para suportar. E é por isso que vem a lesão. No caso da gente, estiramento muscular, rompimento de músculo, entre muitas outras coisas, né? Inclusive na academia, a galera acaba se machucando muito por causa disso, né? E na eletrônica, o efeito joule além do nominal, que vai fazer o componente esquentar por muito tempo, se você fazer com que ele trabalhe forçado, é aquilo que vai fazer ele queimar. Entrar em curto circuito, e aí as características semicondutoras do componente acabam deixando de existir, e o diodo que hora conduzia, que hora bloqueava, acaba só conduzindo o transistor. O transistor que conduzia quando tava trabalhando com chave fechada, e depois bloqueava quando tava trabalhando com chave aberta. Para de ter esse efeito, se ele tá em curto, ele vai conduzir direto, aí você pode colocar positivo, negativo na base dele, isso não vai importar. E aí, o que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, deixa a hashtag, hora do café aí, hora do café, vamos pra cima, ó. Por sinal, que café top, hein? Deixa a hashtag, café top aí no campo de comentários, tá? E aí, o que que acontece, gente? Acontece o seguinte, que, nesse caso, da sobrecarga de corrente elétrica, que está tendo em cima de um componente, de um elemento chaveador, pode ser um transitor de potência, um MOSFET de potência, um TRIAC, ou um outro tipo de componente, de um outro tipo de componente, tem que ser analisado com carinho, por quê? Porque, se você, técnico em eletrônica, ó, deixa a hashtag aqui, dica de mestre no campo de comentários, quero ver quem está aqui comigo, tá bom? Um abraço para o Francisco, para o Bruno, para o Hélio, para todo mundo que está aqui no hashtag, aquecimento brutal, vamos pra cima. se você vai até, se você vai até a placa, na placa eletrônica, você vai testando, vai checando o funcionamento dos componentes, opa, aham, esse transistor está em curto, esse cara está em curto circuito, então é esse cara que eu vou trocar. E aí, o que você faz? Você pega, ferro de solda, estação de solda, e faz aquela solda, faixa preta do eletrônico apático, junto com o sugador, né, sugador de solda, vai lá, tira o componente, coloca outro transistor, fixa no dissipador, liga a placa. E a placa funciona com sucesso, que top, que faixa preta, não é verdade? E aí você fica feliz, manda uma mensagem no grupo VIP do Telegram, do curso de eletrônica fácil, professor, puta que massa, legal, troquei o componente, aqui localizei o defeito da placa, e aí funcionou, puta que da hora, estou feliz, eu vou comemorar junto com você, vou incentivar você, nós vamos compartilhar a tua vitória com os outros alunos, porque, hashtag, vitória de um, hashtag, vitória da família eletrônica fácil. aqui a gente tem que comemorar a vitória da família, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Porém, o que que pode acontecer, pessoal? Pode ser que você vá na placa eletrônica, e encontre que o transistor está em curto, e você faça a troca do seu transistor, que está aqui no dissipador. Só que aí você vai colocar a placa para funcionar, funciona durante um dia, e aí no outro dia, a placa para de funcionar. E aí o que que vai acontecer? Se a placa para de funcionar, primeira coisa que vai acontecer, você vai ficar chateado. Se você ficar chateado, Luiz, já já eu te respondo aqui, sobre o papel para fazer placa eletrônica, tá? Se você ficar chateado, você vai ficar desmotivado. Se você vai ficar desmotivado, você vai ficar triste. Se você ficar triste, você vai perder o tesão de estudar eletrônica. E você vai falar, pô, não quero mais, porque achei que tinha arrumado, e agora já não está funcionando mais. Pô, professor, eu achei que estava tudo certo, e agora, daí você vai e troca, e coloca outro transistor. Ahá, agora esse aqui vai suportar, porque era um componente pirata, e eu comprei um componente pirata na loja lá. Era o componente que era o problema. Muito bem. Aí você vai até lá, você vai até lá, coloca outro transistor. E aí você vai e coloca outro transistor, soldou, ligou, funcionou. Show de bola, mais uma vez, parabéns e vai para cima. E aí no outro dia para de funcionar de novo. gente, quando acontece isso, o fato é o seguinte, que o problema não está exatamente naquele transistor. O problema não está exatamente naquele componente eletrônico. Está acontecendo ali a danada da síndrome da maçã podre. Síndrome da maçã podre eletrônica. Coloca aqui para mim no campo de comentários. Síndrome da maçã podre eletrônica. Quero ver, quero ver quem vai participar aqui comigo. Síndrome da maçã podre eletrônica. Professor Rodolfo, mas o que tem a ver a porra da maçã podre com o transistor que está queimando? Esclarece isso para mim. Eu vou esclarecer para você agora. Quando a gente fala da síndrome da maçã podre eletrônica, quer dizer que, na verdade das verdades, a queima do transistor não é o problema direto que aconteceu. É o problema indireto. Algo fez ele queimar. E não ele está sendo o problema central da placa eletrônica. E aí nesse caso, nesse caso você pode trocar 100 transistores. Você vai deixar o baú da eletrônica, a Mauser, o Flip Flop, a ElectroGate, a Solda Fria, a Mamute Eletrônica, a Multicomercial, todo mundo feliz. Porque você está lá comprando lotes e lotes de transistor e o negócio não vai resolver. Já aconteceu com você de ficar trocando o mesmo componente várias vezes e a placa volta a queimar? Quer dizer que não é ele o problema diretamente, pessoal. Algo está fazendo ele queimar. E o que é a Síndrome da Maçã Podre Eletrônica? É quando você pega um cesto de maçãs, quando você pega um cesto de maçãs e uma maçã apodrece. E aí o que acontece? Nesse cesto de maçãs, uma maçã apodrece. E aí apodrecendo aquela maçã, automaticamente ela vai contaminando as outras maçãs que estão naquela cesta. Já aconteceu isso aí com vocês? E aí você olha assim, e pega a primeira maçã de cima. Puta, está podre. Joga fora. Agora as outras vão ficar boas, né? E aí o que vai acontecer? Automaticamente é que está lá embaixo que está podre. E vai apodrecer a outra que está aqui em cima. E você vai tirar essa aqui. E aí beleza. E aí apodrece outra. E você vai e tira. E aí daqui a pouco você tirou todas as maçãs da cesta, menos a origem total do problema. Menos a danada da maçã podre que estava ruim, primeiramente. Você não tirou a raiz do problema. É a mesma coisa você tomar adipirona todo dia para dor de cabeça e no outro dia volta a dor da sua cabeça. Então o problema não está na adipirona. Não está... O problema é você estar com algum problema de saúde que está causando essa dor. E quem está causando essa dor eletrônica no transistor? Anota aqui para mim. Dor eletrônica do transistor aqui no campo de comentários. É alguém que está fazendo ele se sobrecarregar e ele vindo a se sobrecarregar, ele está queimando a todo momento. Passa um dia, queima um. Passa um dia, queima outro. Passa um dia, queima outro. E vai ficar queimando queima infinita. Hashtag queima infinita. Aqui no campo de comentários. Tá? E aí você com seu expertise eletrônico e com a sua mente tem que pensar assim, ó. Olha para a placa eletrônica. Olha para a placa. Pô, esse transistor aqui, por exemplo, está controlando um motor de corrente contínua. Ele é o cara que recebe um sinal de um microcontrolador. O microcontrolador aciona aqui um optocoplador que liga o transistor e o transistor liga o motor. Vamos medir qual é a corrente elétrica que esse motor está consumindo quando ele está em plena carga, quando ele está conduzindo, quando ele está trabalhando. Vamos medir essa corrente? Aí você vai, amperímetro, mede a corrente. E aí, você mede a corrente. Era para estar passando 4 amperes, está passando 6. E aí você fala, opa, 6 amperes nesse transistor? Aí você pega, olha o código dele, digita lá no Google, busca o danado do datasheet do transistor. E aí você vê lá no IC, igual a gente mostra no curso de eletrônica fácil, que o IC é o parâmetro crucial para você saber se aquele transistor, ele vai estar coerente com o controle da carga, daquela carga que você está manipulando eletronicamente. Você vê que o IC dele é 5, e está passando 6. E aí, fica toda hora. 6, 6, 6, 6, 6, ele suporta 5. 6, 6, 6, 6, 6, ele suporta 5. O que vai acontecer? No longo prazo, vai entrar em curto. Entrou em curto. Entra, para de funcionar, só conduz, não bloqueia mais, aquele motor vai ficar funcionando de forma contínua e não para nunca mais, vai dar um defeito no processo que ele está operando no decorrer do tempo e onde ele está inserido. falha total no sistema. E aí, não desliga nunca mais. Já aconteceu isso aí com vocês? Fica ligado direto? Por causa do transportar em curto? Se sim, deixa a hashtag já aconteceu aqui no campo de comentários, tá? E aí, gente, o problema não é o transito, o problema é o motor. Por que que o motor está com 6 amperes? Por que que o motor? Bom, aí você vai ver que o motor, ele vai ter um acoplamento, e esse acoplamento vai estar lá, por exemplo, tem uma engrenagem, ou tem uma polia, ou tem algum mecanismo que ele está fazendo movimentação mecânica, porque o motor é o dispositivo que converte a energia elétrica em rotação mecânica, e essa rotação vai gerar um deslocamento, vai gerar um trabalho. E aí você vai e começa a analisar que a parte mecânica está engripada, a parte mecânica não está funcionando bem, a parte mecânica está com dificuldade de movimento, que está travando, e aquele travamento é o que está fazendo a corrente do motor, a corrente nominal dele ficar subindo. E aí, se ele está subindo, o que está acontecendo? Automaticamente, aquele motor está aquecendo, está se sobrecarregando, e por consequência, de forma indireta, está queimando o seu transistor. E aí você fala, opa, opa, agora algo começa a fazer sentido. E aí, gente, o fato é o seguinte, que daí você vai, começa a tratar a parte mecânica lá do motor, do acoplamento, tratou a parte mecânica, pô, você começa a ver que ele começa a girar muito mais fácil, que ele consegue fazer o seu deslocamento, consegue fazer o seu trabalho, e aí o danado do transistor na placa eletrônica começa a dar uma esfriadinha. E aí você mede a corrente nominal do motor, 3 amperes. Nossa, 3 amperes, mas estava passando 6? Ou média lá, 4 amperes, nossa, mas estava passando 6? E aí, automaticamente, passando os 4 amperes por aquele motor que a sua placa estava controlando, o transistor que estava controlando aquele motor, está agora trabalhando dentro dos seus padrões nominais de corrente elétrica, e por consequência, já não vai queimar tão fácil mais. E a tua placa vai ter uma vida útil de trabalho muito maior no decorrer do tempo. Então, pessoal, fiquem ligados com a síndrome da massa podre eletrônica. A síndrome da massa podre eletrônica é alguém que está fazendo aquele componente eletrônico trabalhar com efeito joule excessivo, que no longo prazo está gerando curto circuito e a queima contínua daquele mesmo componente eletrônico. Daquele mesmo componente eletrônico nas placas eletrônicas. Quantos alunos não me chamam? Professor, já é a décima vez que eu estou trocando um triac, já é a décima vez que eu estou trocando um mosfete, já é a décima vez que eu estou trocando um transistor. É por causa da síndrome, meu filho. Você não está trocando a causa do problema, você está trocando o que aquele problema está gerando. Está entendendo, gente? Então, cuidado com isso nas suas placas eletrônicas. Então, o que faz os componentes eletrônicos queimarem no decorrer do tempo é o efeito joule excessivo. O efeito joule excessivo quer dizer que está passando uma corrente elétrica muito além do aminal e alguma coisa está gerando isso. E você não tem que trocar o componente que está sofrendo aquecimento, exatamente. Você tem que trocar o que está causando aquecimento nele. Porque senão, quanto mais você trocar, mais vai voltar a funcionar e vai dar pau novamente. e aí é problema consecutivo. E aí você não está resolvendo o problema. Você está só tampando o sol com a peneira e isso não resolve na maioria das vezes. Então, toma muito cuidado com isso. Tá bom? Procura a causa do problema e não a remediação a todo momento. Beleza? Tranquilo? Olha só. Então, gente, uma das causas que faz mais os componentes eletrônicos queimarem é a alta circulação de corrente acima dos parâmetros nominais do datasheet que gera aquecimento, que gera curto circuito e aí os componentes param de funcionar. E isso, e isso, gente, e isso, gente, vale para, ó, presta atenção, tá? E isso vale para triac, diodo. Por que que o danado do transformador entra em curto? Por que que muito transformador de fonte entra em curto? Por que que os muitos transformadores entram em curto? A alta circulação de corrente. E por que que o transformador está entrando em curto? Porque alguém está consumindo mais do que ele pode fornecer. Então, cuidado, gente. Tá bom? Cuidado. Ok? Por que que o danado do nosso querido fusível queima? Por que que o fusível queima? Porque alguma coisa, porque alguma coisa está fazendo o elo dele ferver e isso acontece por causa de uma corrente muito maior do tonominal que ele suporta? Por que que o varistor queima? Cadê um varistor aqui? Vamos tentar achar um varistor, gente? Geralmente os varistores estão nas entradas das fontes de alimentação para se ele detectar algum surto, ele entrar em curto e virar queimar, tá? Ó, por que que varistores entram em curto em placas eletrônicas? Porque o varistor, ele é o que? Um VDR é um resistor que depende de volts e quando a tensão sobre ele dá um pico muito alto, dá um pico muito alto, dá um surto muito alto, quanto maior a tensão menor é a resistência. Então qual que é a jogada do varistor fusível? Qual que é a jogada do varistor fusível? Quando dá um surto, por exemplo, tensão de entrada 127 volts, aí dá um surto, vai para 400 volts. 400 volts dá uma tensão muito maior do que a nominal dele, a resistência dele tende a zero, se a resistência dele tende a zero, automaticamente a corrente que vai passar por ele é infinita, se a corrente que passa por ele é infinita, ele faz o fusível que está do lado dele queimar, para que daí o fusível rompa o elo dele e aí proteja a placa toda contra o surto. Geralmente o varistor e o fusível estão logo na entrada da placa, por quê? Porque quando ele detecta um surto, ele entra em curto, entrando em curto, resistência a zero, corrente elevada, queima o fusível. Ele absorve todo o curto e queimando o fusível, todo o restante da placa fica protegida, porque o fusível não deixa mais, ele abriu, ele não deixa mais todo aquele surto penetrar na placa eletrônica. O único cara que aguentou a penetração do surto foi o varistor. Então é por isso que o varistor é muito importante e você não pode, na hora que dá um surto na sua placa eletrônica, só tirar o varistor e deixar lá sem. Não, porque o varistor que é um componente que vai custar 3 reais, 4 reais, ele vai proteger uma placa eletrônica de 200, de 400 reais e que custa até 2 mil reais, tá bom? E mais uma vez a queima dele aconteceu por causa do efeito jaula acessível porque daí a resistência dele vai diminuir, vai passar uma corrente brutal por ele e daí ele vai aquecer, vai ver por isso que muito varistor fica preto, por isso que muitos acabam estourando, acabam até explodindo dependendo do nível do surto que ele teve que absorver. E aí o que que acontece? O sabichão, o sabichão da eletrônica, né? O que que ele faz? O fusível é de 6 amperes, ele fala, puta, tô colocando o fusível de 6 amperes aqui e tá queimando, ele coloca o fusível de 10, ele coloca o fusível de 10, o que que acontece? Tá muito maior do que o nível de curto da placa eletrônica e aí vai passar 10 amperes e esses 10 amperes vão causar a queima lá na frente dos outros componentes eletrônicos, tá? E aí o que que adianta você colocar aqui, por exemplo, o fusível aqui tem que ser de 1 amperes, você coloca de 10, aí você coloca um fusível de 10 amperes aqui, o que que vai acontecer? Se era pra ser de 1, você coloca o de 10. Dá sobrecarga no transformador, transformador sofre, 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 o fusível não desarma e o fusível não desarmando o transformador queima e aí o fusível custa 30 centavos e o transformador 30 reais. Então tem muita coisa, gente, que a falta de base de conhecimento faz com que frite as placas eletrônicas, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que faz a maioria dos componentes entrarem em curto é a sobrecarga de corrente elétrica, é o nível de corrente elétrica muito acima do que o nominal, do que os componentes eletrônicos acabam suportando, tá? Essa é uma das maiores razões para os componentes eletrônicos queimarem. E aí você tem que ver se ele é o problema ou algo externo, algum componente que tá ligado a ele que você vai medindo lá com continuidade o que que tá ligado com o que? Com o seu multímetro. Qual é esse componente que tá junto e que tá fazendo essa queima, essa sobrecarga acontecer de forma que esse componente faça vir a queimar e sair fora das suas características, tá bom? Se você tá curtindo deixa a hashtag tô curtindo o professor e vamos pra cima que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Deixa a hashtag tô curtindo, hashtag aula top aqui pra mim no campo de comentários, tá bom? Então, o nosso querido amigo aqui, teve uma pessoa que perguntou aqui, o Luiz perguntou, professor, qual papel eu posso usar pra imprimir o meu circuito pra fazer a placa eletrônica? Você pode usar papel fotográfico, Luiz? Você pode usar esse papel aqui, que ele é um papel transfer para impressora laser, então papel transfer para impressora laser, tá? E esse papel aqui, esse papel amarelo, é um papel que eu ensino lá no curso de eletrônica fácil, que ele é um papel específico para transferência de trilhas que você vai imprimir aqui na impressora laser para placas eletrônicas de cobre, pra que você possa fazer os seus protótipos de placas eletrônicas. Digita no Google aí, papel transfer para impressora laser, ou papel para fazer placas eletrônicas, tá bom? Se aparecer a foto desse papel aqui, é um que tem a parte lisa e a outra parte fosca, na parte lisa você imprime, depois você coloca sobre a placa com o processo térmico, ferro de passar, ele vai transferir as trilhas para a placa e depois você pega, faz a corrosão e segue os métodos do eletrônica fácil que vai dar tudo certo, tá? O outro papel que você pode usar é papel de etiqueta, então você vai lá, compra as etiquetas, sabe aquelas etiquetas que você tira etiqueta, cola na pasta para poder fazer a anotação do que é aquela pasta? Contas a pagar, contas a receber, boletos, enfim, tirando todas as etiquetas daquele papel, vai ficar aquela parte lisa, a parte lisa do papel de etiqueta você imprime com a impressora laser lá e aí também funciona como papel transfer para você fazer suas placas eletrônicas, tá bom, Luiz? Beleza, meu querido? Tamo junto, tá? Bruno Oliveira, vitória da nossa querida família Eletrônica Fácil, tamo junto, meus queridos, olha só. E não esquece, gente, tá bom? Não esquece, tá bom? Não esquece, não esquece de acessar aí cursoseletronicafácil.com.br e se inscreve gratuitamente na semana da Eletrônica Fácil, tá bom? Pessoal, essa é uma das causas que eu falei dos defeitos nos componentes eletrônicos. A outra causa, tá bom, é a seguinte, é você trabalhar com a tensão nominal sobre os componentes eletrônicos muito maior do que o componente acaba suportando, né? Mais uma vez, hashtag café top, vamos lá. Tem alguém aí que já está inscrito na semana da Eletrônica Fácil? Se você já está inscrito, deixa a hashtag e já estou inscrito aqui no campo de comentário, gente, tá bom? Vamos para cima, tá? O Corazine falou aqui, pergunta, se as fontes têm varistores e filtro, por que mandam usar filtro de linha? Porque o filtro de linha, além de proteger contra surto, filtros de qualidade, eles também são filtros de frequência, tá, meu querido? Então o filtro de linha, ele também vai trabalhar o quê? Na eliminação, os bons filtros de linha, tá? Na eliminação de ruídos que vão estar fora da frequência de 60 Hz, então eles vão trabalhar como filtro passa alta, filtro passa baixa, e com isso eliminar esse tipo de ruído para melhorar a qualidade de energia que vai estar presente no teu equipamento eletrônico, tá bom? Beleza? Tamo junto, tá? Olha o Felipe, ele já está no grupo 14, top de linha, olha o Raimundo, falou aqui, já estou inscrito, top, o Hélio falou aqui, alta circulação de corrente no TRIAC, top Hélio, vamos para cima, tá bom? Hashtag aula top Robson, o JM hashtag super aula, tamo junto, vamos para cima, o Martônio falou aqui, estou inscrito, já vi você lá, Martônio, que grupo que você está, meu querido? Estou em qual grupo VIP que você está aí? Vamos para cima, tá? O William aqui, já estou inscrito, boa William, vamos para cima, dois da Megatron, confusível, boa meu querido, show, tá? Olha o Bruno Oliveira, já estou inscrito, qual grupo VIP que vocês estão, gente? Coloca aqui, se você está no grupo 10, no 20, no 30, no 15, deixa aí, coloca aí, eu estou no grupo 12, professor, só para mim saber, tá? Beleza? Hashtag tamo junto. Pessoal, um outro problema, tá bom? Um outro problema que dá demais nos componentes eletrônicos é a tensão aplicada excessiva nos seus terminais, tá bom? Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu quero testar o comprometimento de vocês, tá bom? Eu quero testar o comprometimento de vocês, o comprometimento de vocês com eletrônica fácil. Vocês são alunos comprometidos? Vocês são alunos comprometidos? Olha lá a galera aqui, hashtag já estou inscrito, olha o William que está no grupo 14, olha o GD1 no grupo 20, massa, meus queridos, vocês são alunos comprometidos? Eu quero o seguinte, essa daqui é a parte número 1 dessa masterclass, tá bom? Essa aqui é a etapa número 1 dessa masterclass sobre o que faz os componentes eletrônicos entrarem em problemas de funcionamento, essa é a parte número 1. Para eu fazer a parte número 2, para eu fazer a parte número 2 que eu vou falar sobre a tensão aplicada nos componentes eletrônicos, eu quero que esse vídeo aqui chegue a mil likes. Quando essa masterclass chegar a mil likes, eu vou fazer a parte 2 dela, falando sobre a tensão elétrica excessiva aplicada nos componentes eletrônicos, os defeitos que isso pode gerar. Se vocês que essa família eletrônica faça é incrível, maravilhosa, sensacional, deixa o seu like, se inscreve no canal e depois que esse vídeo chegar a mil likes, arrepiar no hype, o YouTube compartilhar com todo mundo esse vídeo aqui, o professor Dô vai fazer a parte 2, que eu vou falar da queima dos componentes eletrônicos devido à tensão elétrica excessiva aplicada em seus terminais, tá bom? Quem é comprometido aí, deixa o seu like, essa inscrição no canal e a hashtag eu sou comprometido aqui no campo de comentários, tá bom? Então arrepia o like, a inscrição no canal e a hashtag eu sou comprometido e vamos para cima. Que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, sim, juntos, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil, tá bom? Não esquece de acessar aí cursoseletronicafácil.com.br participa da semana da Eletrônica Fácil do dia 12 ao dia 16, um evento 100% online e 100% gratuito que vai mostrar para você que sim, é possível você aprender eletrônica do absoluto zero com conteúdos faixa preta exclusivos para quem tiver inscrito na semana da Eletrônica Fácil. Como é que você escreve? Acesse aí cursoseletronicafácil.com.br deixa o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp inscrevendo. Entra no grupo VIP assim como a galera que já está entrando, já está bombando nos grupos VIP da semana da Eletrônica Fácil e lá a gente vai mandar todos os links, todos os materiais e presentes exclusivos para quem participar dessa semana da Eletrônica Fácil que comemora o aniversário do nosso querido curso de Eletrônica Fácil. Quero ver você lá. E aí, você vai participar? Deixa a hashtag aí vou participar professor aqui no campo de comentários, tá bom? Vamos para cima, galera. Olha lá, galera, comprometido. Eu sou comprometido. E aí, você é comprometido? Você já deixou o seu like? Você já entrou no grupo VIP? Olha lá, o Martônio no grupo 10, o Bruno no 19, o Davidson no 16. Gente, chegou a mil likes, tem a parte 2 dessa Masterclass aqui, incrível, show de bola e sensacional. Faça com a galera, entra no grupo VIP, participa da semana da Eletrônica Fácil. Chegou a mil likes, o professor Rodul faz a parte 2 dessa Masterclass top de linha. Você quer a parte 2? Se você quer, deixa a hashtag euqueroaparte2 aqui também no campo de comentários, tá bom? Gente, quem falou aqui, o Davidson falou, quem não puder assistir no horário da live, pode assistir no outro horário? Pode sim, Davidson, só que daí vai ser por tempo limitado, tá? As aulas vão ser todos os dias às 8h15 da noite, beleza? E quem estiver no grupo VIP vai poder assistir em outros horários também, tá bom? Um abraço, galera. Olha lá, o Lohan, eu quero a parte 2. Se você, assim como o Lohan, quer a parte 2, deixa o seu like, chegou a mil likes, tem a parte 2 com toda certeza. Beleza? Um abraço para o Moisés Matias lá do grupo 21, tamo junto, galera. Um abraço do professor Rodolfo, vem aqui com a hashtag aula top no campo de comentários. Lembra sempre, ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém que seja tão pequenininho que não possa ensinar. Sozinho você vai rápido para qualquer lugar, mas somente juntos, eu, vocês e a família eletrônica faz é que a gente sempre chega mais longe sem fazermos a diferença na educação do nosso Brasil que faz você realizar o seu sonho de aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Parte 2, parte 2. Renato Paiote, um abraço, meu querido, Masterclass Top Dinha Live com o nosso mestre Newton Sebraga. Muito obrigado pelo carinho. Gente, um abraço, valeu, fiquem com Deus, tamo junto e vamos para cima. Tchau, Tchau,